Estamos de volta e eu quero a sua atenção agora para uma história triste e um pedido de ajuda. Um jovem de Toledo ficou paraplégico em um acidente de bicicleta. O avô que cuida do rapaz, em companhia da avó, precisa de uma ajuda para acompanhar o neto em Brasília, onde o menino fará uma cirurgia e o avô precisa ficar lá durante todo o período da cirurgia e da recuperação. Eu chamo a sua atenção. Nós precisamos ajudar essa família. Põe na tela. Nesta casa, localizada na rua Presidente Vargas, 1118, no Jardim América, em Toledo, mora o seu Francisco, a esposa e o neto. O neto dele é este adolescente, o André, que no dia 15 de junho de 2016, andando de bicicleta aqui no bairro, sofreu um acidente. E ele ficou desse jeito que vocês estão vendo, na cadeira de rodas. Nós estivemos aqui logo em seguida ao fato registrado. Inclusive, na ocasião, pedimos uma ajuda para o seu Francisco se deslocar até Brasília, lá no Saracubixeque, onde o André está sendo submetido ao tratamento. Hoje, nós retornamos aqui a pedido do seu Francisco. Seu Francisco, puxa, já passou o tempo, né? Tem três anos que nós chegamos aqui na sua casa, né? Três anos já. Três anos. Três anos de tratamento para o seu neto. Três anos de tratamento. E o meu sofrimento está aí, ó. 90 quilos e eu com 62 anos sofrendo da coluna e nessa vida aí. Então, como nós vai para lá e eu pedi para o senhor vir, porque eu não tenho condições. A vida minha financeira está brava. A passagem o senhor conseguiu para o senhor e ele? Para mim e ele. Vocês vão ficar quanto tempo lá no Saracubixeque? Olha, agora, provavelmente, nós fiquemos 30 dias, mas dessa vez, como é para uma cirurgia para emendar medula, eu acho que vai ficar uns 60 dias para lá. Por isso, então, o senhor precisa de um dinheiro para se manter lá? Para se manter. O senhor já fez uma conta, mais ou menos, quantos que o senhor vai precisar, seu Francisco? Não fiz a conta, né, Paranguza? Mas, assim, um pouquinho que o povo, Deus abençoe aqui me ajudar, já me ajuda, né? Inclusive, seu Francisco, na época que nós estivemos aqui, muitas pessoas ajudaram vocês, né? Ajudou, muita gente ajudou. Depositaram na conta, trouxeram dinheiro aqui. Ele mandou ir buscar, eu fui buscar no lugar que era para ir buscar, eu fui. Eu não tenho um mês, né, Paranguza? Eu vou receber no final do mês, né? Mas eu tenho água, tenho duas para pagar, tenho que fazer um rancho para deixar para a mulher, e daí com o que eu vou, daí não vai me sobrar nada. O senhor Francisco, vocês já têm uma conta bancária para quem está nos assistindo possa depositar? Tenho, tenho a minha conta. A conta poupança para você, telespectador, ajudar o seu Francisco e o neto André é essa que está aparecendo aí no seu vídeo. Anote direitinho para que você possa exercer a solidariedade, uma vez, para que você possa ajudar o seu Francisco e o neto dele. O André vai ficar internado no Saracubisheque, portanto, no período de cirurgia e recuperação, ele não vai ter despesas. Mas o seu Francisco, para se manter lá, ele vai ter despesas. Então, ele não sabe quanto que vai precisar. Mas você pode ajudar com a quantia que você puder. André, quando você sofreu o acidente, você tinha que idade? Quinze. Você se recorda tudo como aconteceu o acidente, né? Sim, um pouco. Você continuou estudando nesse período? Estudando aqui em casa. André, você não teve mais uma vida normal depois do acidente, né? Não. Nunca mais saiu da cadeira de roda? Nunca mais, nunca veio de roda. Você já deu um abraço nele essa semana? Não, ainda não. Tem a oportunidade agora, dá um abraço no voo aí. Olha só, o abraço aqui de gratidão, né? O André que tem recebido o carinho do avô e da avó. Avô, dá um abraço nele também. Olha só, gente. A importância dos avós cuidando do André. O André que ficou paraplégico por conta do acidente de bicicleta, nunca mais saiu da cadeira de rodas. Mas, existe uma esperança. A esperança é a última que morre. E essa cirurgia, que será feita no Sarcubixec, em Brasília, poderá devolver os movimentos para o seu neto, o avô Francisco? Se Deus quiser. Tem a maior esperança. Se Deus quiser. A informação que a família recebeu é que, entre 4 e 5 anos, existe a possibilidade do André voltar a caminhar. Olhe para o teu filho aí na tua casa agora. Olhe para a tua filha. Estão brincando, andando de bicicleta, jogando bola na piscina. O menino, o neto do seu Francisco, não pode mais fazer isso. Mas, é por enquanto, você pode ajudar a realizar o sonho do André voltar a andar de bicicleta, jogar bola, voltar para a escola e ter uma vida normal.